Boa noite a todos, quero agradecer a cada família que entrei em sua residência para pedir o voto. Quero dizer que Patrícia Barroso tem compromisso com o povo de Tocantinópolis. Em 7 de outubro o nosso compromisso não se encerra, porque Patrícia Barroso tem palavra. Uma palavra de Patrícia Barroso que é escrita vale mais do que qualquer escritura. E com vocês eu quero falar que o prefeito Fabion fará a diferença com o número 22. Patrícia Barroso com o número 14123 também ajudará ele no progresso de Tocantinópolis. E todos tenham uma boa noite e muito obrigada.